Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro que nós temos duas vezes por semana para falar de temas atuais e temas do seu interesse. É sempre uma alegria a gente passar essa hora juntos conversando coisas importantes para a nossa vida, para a vida da comunidade aqui do Pará e de toda a Amazônia. Hoje nós vamos falar de uma doença que afeta um grande número de pessoas no mundo e aqui no Brasil. Se faz um cálculo de cerca de 200 mil pessoas sofrem problemas cardíacos com a certa regularidade. Quer dizer, é um número alto, alarmante, vamos dizer. E aqui na região norte e também no nordeste, esse problema se torna ainda mais grave. Por isso nós queremos aprofundar um pouquinho esse tema no programa de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o diagnóstico, tratamento, prevenção da doença, o que é que pode ser feito. Se você quiser participar, você basta ligar para o 4006-9211. E o nosso convidado é o cardiologista Helder Reis. É uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar sobre esse tema que é importante, que a gente tem visto que a sociedade moderna é afetada muito por esse mal, né, doutor? Eduardo, obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação, uma vez que me dá a oportunidade de conversar com o teu telespectador a respeito da doença cardiovascular. E como você mesmo falou, a doença cardiovascular, hoje, toma uma proporção muito grande em termos de impacto na sociedade e mortalidade. Existe já uma projeção que a doença cardiovascular até 2020 vai ser absolutamente a principal causa de morte. E a gente quer mudar essa projeção. Então, é uma bela oportunidade no seu programa de a gente conversar com o teu telespectador e tirar algumas dúvidas em relação a essas informações da doença cardiovascular. Então, vamos começar com a pergunta básica, né? O que são e quais são as causas principais das doenças cardiovasculares? É mencionar um pouquinho para você, Eduardo, a respeito das causas de morte ao longo do tempo. Antigamente, a doença que mais matava a população eram as infecções. Hoje, com a descoberta dos antibióticos, a gente passou a tratar melhores pessoas, as pessoas passaram a viver mais. Hoje, você encontra pessoas com 70, 80, 90 anos. Até 90 anos com a vida ativa, né? Isso com uma boa qualidade de vida. Mas com o envelhecimento da população, algumas doenças começaram a aparecer. O que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. A hipertensão, a diabetes, a obesidade, o sedentarismo. Então, são esses fatores que, quando se juntam, eles aumentam o risco de um evento cardíaco. E a gente tem uma população que está sofrendo com esses fatores de risco. E a nossa intenção é trabalhar principalmente na prevenção, no sentido de diminuir esses fatores de risco e, obviamente, diminuir a mortalidade cardiovascular. Como é a situação atual das doenças cardiovasculares no Brasil e, particularmente, aqui na região norte? Bom, Eduardo, esses fatores de risco para serem controlados dependem muito de uma opção da pessoa em querer ter uma vida saudável. Isso implica em alguns prejuízos porque eu preciso fazer com que esse paciente faça medicação, que mude o estilo de vida, que pare de fumar, que saia do sedentarismo. Então, são mudanças de hábito de vida que dependem de uma opção do paciente. Por outro lado, tem um sistema único de saúde que precisa oferecer condições para que essas pessoas tenham acesso à saúde, a médico, a exames e, em função desse acesso, de identificar precocemente esses fatores e trabalhar no sentido da prevenção. Então, nós temos, por um lado, uma opção da comunidade, da pessoa em mudar o hábito de vida, um acesso dessa pessoa ao sistema de saúde e o acompanhamento, o controle desses fatores de risco. Em algumas regiões esse acesso é um pouco mais fácil, em outras regiões o acesso é um pouco mais difícil. Óbvio, depende de implicação política, investimentos à saúde, mas nós estamos gradativamente melhorando o acesso da população à saúde. Sim. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos anos, nos últimos, vamos dizer, 10, 12 anos, houve uma diminuição no problema de mortes com doenças cardíacas, talvez mais se concentrando no sul-sudeste, cerca de 20%. Mas a situação aqui na região norte é assim? Como é que você avalia essa diminuição e qual é a proporção em relação aqui à nossa região? Existe uma redução, mas essa redução é muito modesta, viu, Eduardo? Obviamente, nas regiões que recebem mais investimento, como sul-sudeste, o acesso a esse atendimento é melhor, a estrutura de oferta de medicação é também melhor. Na região como norte e nordeste, que o investimento é um pouco menor, esse acesso é um pouco mais difícil. Então, em algumas regiões você percebe que existe sim uma redução de mortalidade, mas em outros locais, por exemplo, norte e nordeste, a gente não percebe esse impacto que é grande. E uma série de fatores tem influenciado nessa variação de diferença de redução de mortalidade. A nossa ideia é trabalharmos com a população no sentido de oferecer essas informações, dar acesso ao sistema de saúde e fazer esse controle que as unidades básicas, a princípio, são as unidades que deveriam fazer esse acompanhamento. Quer dizer que a situação aqui na região norte ainda é muito grave, ainda é muito, quer dizer, alarmante. Os dados do DataSus, que é o serviço de informação do Ministro de Saúde, para a região norte e nordeste não são tão confiáveis, mas existe uma subnotificação dessas doenças, então, de uma maneira geral, não dá para confiar muito nessas informações. Agora, a gente percebe que o investimento está acontecendo, mas muita coisa nós precisamos melhorar para que essa pessoa que, por exemplo, tenha hipertensão, tenha diabetes, tenha acesso à medicação e ao controle desses fatores, por exemplo. Certo. Dizem que o AVC é a principal causa, né? É. De morte, por causa de coisas, depois a questão da isquemia. Eu queria que você comentasse um pouquinho esse dado da... O que é que o AVC, assim, é tão alto o número de óbitos ligado ao AVC? A principal causa de morte, não só no Brasil, como no mundo, é a doença cérebro-vascular. E o derrame é, em absoluto, a principal causa de morte. Vários fatores interferem para que aumente a chance de a pessoa ter, por exemplo, um derrame. A própria hipertensão não identificada ou não controlada, ela aumenta e muito o risco do paciente fazer um derrame. Este é um grande problema, porque nós temos uma grande faixa da população que é a hipertensa. São hipertensos que não sabem ainda que são hipertensos, porque a hipertensão, ela não dá sintoma nenhum. Ela é conhecida como assassina silenciosa, porque ela não apresenta nenhum sintoma e, de repente, a pessoa pode apresentar um derrame. Diferente de uma outra doença que tem, por exemplo, a pessoa apresenta uma dor de cabeça, procura o serviço de saúde. No caso da hipertensão, a pessoa pode ter uma pressão alta. Ou a inflamação, uma dor, quer dizer, alguma coisa se manifesta, né? E ser absolutamente assintomática, ou seja, não tem nenhuma queixa que faça se deslocar a procurar um médico. E esse é um dos fatores que faz com que a doença não seja diagnosticada, não seja tratada, e a gente vê uma explosão de mortalidade por doença cerebrovascular. Digo não só no região norte, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ela vai ser, essa projeção para 2020, da Organização Mundial de Saúde, a principal causa de morte. Veja bem, Eduardo, que, por exemplo, as mortes causadas por acidente de trânsito, elas matam, mas a quantidade de pessoas que morrem em acidente de trânsito é infinitamente menor do que as doenças cardiovasculares. Para você ter uma ideia, uma pessoa faz uma parada cardíaca a cada dois minutos no Brasil. Enquanto nós estivermos aqui conversando, as pessoas estão tendo um ataque cardíaco, e muitas dessas pessoas apresentam esse ataque cardíaco por alguma doença, ou alguma alteração que tem, que não se trataram, ou que não tiveram acesso a médicos, para resolver, fazer esse controle e resolver essa situação. Você falou aí da hipertensão, que é um fator de risco. Quais são os principais fatores de risco? Assim, já que as pessoas que estão nos acompanhando podem pensar assim, bom, eu devo estar atento com a questão da hipertensão, mas existem outros fatores. O que é que você comenta sobre isso? Eduardo, os fatores de risco são amplamente conhecidos. O acesso à internet pode listar uma série de fatores. Hipertensão, a diabetes, o colesterol alto, o sedentarismo, o tabagismo. O próprio estresse da vida moderna, né? Tanto o estresse como a depressão são hoje considerados fatores de risco para a doença cardiovascular. O problema não é o conhecimento desses fatores. O problema é que, a partir do momento que esses fatores são identificados, é preciso uma mudança de hábito. Aí que vem o grande problema. O paciente, quando chega no consultório, você diz, ó, você tem que parar de fumar, você tem que controlar a pressão, controlar o açúcar. E o paciente sai correndo do consultório porque ele sabe disso. Agora, ele precisa ter a percepção de que ele precisa mudar esse hábito de vida para que esse risco cardiovascular caia. E isso não é tão fácil. Então, hoje, a nossa conduta como médico não é dizer para o paciente, você tem que controlar o açúcar, você tem que controlar a pressão. Eu tenho que tentar conversar o meu paciente de que aquilo que eu estou sugerindo para ele é o melhor que nós temos para reduzir a chance de ter um problema cardíaco. E isso não é tão fácil de ser humano. Tão fácil, né? É uma mudança de mentalidade que precisa ser trabalhada, né? Precisa ser trabalhado gradativamente, viu, Eduardo? Porque não é de uma hora para a outra que as pessoas assumem essa resposta. Não, vou parar de fumar de vez. Não é assim. Depois, talvez, comece assim. No primeiro momento que foi no médico, o médico disse alguma coisa, a pessoa é mais exigente e faz alguma mudança. Mas depois que passa uma semana, 15 dias, aí a pessoa relaxa, não é assim? Eu costumo dizer, Eduardo, que a relação do médico com o paciente é uma relação de namoro. O médico precisa conhecer o paciente dele, o paciente precisa conhecer o médico. Criar uma relação de confiança, isso é importante. A partir deste ponto de confiança, já começa uma janela de possibilidade de mudança de hábito de vida do paciente. Então, eu acho que aí é um ponto em que a gente precisa trabalhar mais e fazer com que as pessoas entendam que essa mudança é importante para reduzir as chances de ter um problema cardíaco. Agora, o problema cardíaco afeta mais o homem ou a mulher? Como é a situação? É, isso ainda é um assunto um pouco polêmico em alguma situação, mas de uma maneira geral, Eduardo. Até antes de entrar na menopausa, a mulher tem, por uma questão de hormônio, uma proteção cardiovascular. A partir deste momento, o risco praticamente se iguala. A partir do momento que a mulher entra na menopausa, o risco praticamente se iguala. Qual é o problema que hoje, com a liberdade que nós temos, a mulher foi para a rua, passou a trabalhar, e ela passou a ficar exposta tanto quanto o homem com esses fatores cardiovasculares. A mulher passou a fumar, passou a ficar estressada porque está trabalhando, tem filhos, então tem uma série de preocupações que o gatilho do estresse também está atuando. Obesidade, sedentarismo. Então, são fatores de risco cardiovasculares que passaram a aumentar proporcionalmente na população feminina. Então, em um determinado momento, o risco cardiovascular fica praticamente o mesmo. Até antes da menopausa, não. Existe uma proteção dos hormônios femininos. Quer dizer que existem fatores, vamos dizer, até hereditários, imutáveis, vamos dizer, e imutáveis, né? Os fatores imutáveis, óbvio, são aqueles que a gente não consegue mudar, não consegue melhorar. Por exemplo, história familiar. Uma pessoa que tem na família doença cardiovascular tem grande chance de ter. Então, esse fator não consegue mudar. Sexo. Por exemplo, antes da menopausa, a mulher está protegida, tem menos chance de ter problema cardiovascular. Mas quando ela atinge a menopausa, a idade e o sexo são fatores que não interferem. A gente não consegue modificar. Mas tem outros fatores, estes sim, que precisam ser trabalhados. A hipertensão, preciso controlar, diabetes, sedentarismo, obesidade, tabagismo. São fatores modificáveis. Esses fatores, sim, têm impacto na redução da mortalidade quando eu consigo controlar. Sim. Até então, se eu não tiver condições de controlar por qualquer que seja o motivo, esses fatores aumentam a chance de ter um problema cardíaco. E eu volto ao ponto do comportamento. Certo. Eu preciso tentar convencer o paciente de que todos esses fatores que são modificáveis, eu preciso modificá-los. Mas eu preciso muito da ajuda do paciente em relação a esse planejamento de controle. Doutor Heldo, existe uma faixa etária onde esse problema é mais acentuado, onde existe uma propensão mais forte em relação a ter um problema cardíaco, ou ter um infarto, ou ter um AVC? De maneira geral, sim, Eduardo, quanto mais a população vai envelhecendo, mais esses fatores de risco vão se tornando presentes e mais chance de ter um problema cardíaco. É importante que, em relação à doença cardiovascular, tem pessoas que nascem com a doença. Sim. São por problema de estrutura do coração. O que nós chamamos de cardiopatias congênitas. Essas pessoas nascem, muitas delas têm o procedimento cirúrgico, como a intervenção que cura. Em outras situações, as doenças cardiovasculares são adquiridas em função da progressão do envelhecimento da população. Sim. Por exemplo, a doença isquêmica, o infarto, a angina, são doenças que aparecem com o avançar da idade. É difícil você encontrar uma pessoa nova infartando. Tem algumas particularidades que fazem com que uma pessoa nova infarte. Mas, de uma maneira geral, a partir dos 35, 40 anos, quando esses fatores de risco estão presentes nessa faixa da população, que aumenta a chance de ter uma doença isquêmica ou um infarto, por exemplo. Certo. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o Dr. Helder Reis, falando sobre problemas cardiovasculares. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre doenças cardiovasculares. O nosso convidado é o cardiologista Helder Reis. No primeiro bloco, nós tivemos uma visão geral do problema. Vamos falar agora na vida concreta, no dia a dia, nas situações. Um dos grandes problemas é o sedentarismo. A vida moderna, muitas vezes, faz a pessoa não praticar esportes, ter uma alimentação um pouco, não muito saudável, vamos dizer. O sedentarismo realmente é o grande vilão da questão das doenças cardiovasculares, doutor? Eduardo, assim, no meu entendimento, eu acho que sim. Uma pessoa sedentária, gradativamente, ao longo do tempo de sedentarismo, ela vai acumulando alterações. E dentro dessas alterações, de repente, o açúcar que começa a aparecer, o colesterol que começa a subir. Então, uma série de fatores interagem na pessoa sedentária. Importante que com a nossa vida civilizada, com tecnologia, controle remoto, carro, a gente perdeu um pouquinho o hábito da atividade física. Então, assim, eu fico... Elevador, escada rolante e tudo, não é? Eu fico preocupado porque se por um lado a gente ganhou a comodidade, por outro lado isso teve um preço, que as pessoas se tornam sedentárias. E tem procedimentos simples, atitudes simples, como caminhar na praça, ir para o supermercado trazendo as compras, varrer a casa. Então, o primeiro ponto, a gente precisa tirar a pessoa do sedentarismo. Não é tão fácil. Pessoa que nunca fez atividade física, ela não vai fazer uma mudança de uma hora para a outra. Mas a gente começa a estimular com alguma atividade física que a pessoa goste ou gosta de fazer, varrer casa, limpar o quintal. Preciso colocar a pessoa para fazer algum gasto de energia. Então, o primeiro ponto é este. Nas pessoas que têm doenças cardiovasculares, esse convencimento tem que ser rotineiro. Cada vez que eu passo, a gente vai à consulta, comentar sobre atividade física. Então, o primeiro passo é fazer com que essa pessoa faça a caminhada. Fazer a caminhada, naturalmente, não implica... A caminhada em si não implica em grandes preocupações. Obviamente, o horário tem que ser mais extremo no início da manhã ou no final do dia, por causa do nosso calor. Usar o vestuário confortável para evitar muito esse calor. E mais do que isso, provocar o hábito de pelo menos fazer atividade física cinco vezes por semana, em torno de 30 minutos a uma hora, fazer o caminhada de tal maneira que ela fique um pouquinho ofegante, no sentido de, se quando for falar, consiga falar com palavras curtas, ou se falar um pouco mais rápido, cansa, é esse limiar de intensidade de exercício. Quando eu preciso colocar esta pessoa num programa de atividade física, aí eu preciso fazer uma avaliação, um cardiologista, para avaliar, na verdade, se existe alguma alteração que possa dificultar a realização do trabalho cardíaco. Então, de uma maneira geral, a partir dos 35 anos, a gente já orienta as pessoas a procurarem o médico para que se faça uma avaliação e, na verdade, a partir desta avaliação, que se faça atividade física com segurança. Porque muita gente gosta de fazer uma atividade física, mas sem ter, né? Talvez não saiba nem que tenha problema cardíaco, né? E vai fazer uma atividade física e depois exagera e acontece algum problema. É verdade. Para isso, a gente sempre orienta as pessoas que têm na família a história de problema cardíaco, ou se apresentaram desmaio alguma vez, ou dor no peito, qualquer uma dessas alterações que procurem o serviço médico, se façam avaliação. Importante ressaltar, Eduardo, que, na verdade, essa avaliação não é para evitar que as pessoas façam atividade física. É para que elas façam atividade física com segurança. Tem consciência da situação, né? E mais do que isso, atividade física é como se fosse um remédio, que tem intensidade, tem periodicidade para que seja feita. Então, uma série de orientações para que essa atividade física cause o benefício que a gente... Quer dizer, a regularidade, a perseverança no esporte é fundamental, né? Você falou muito bem a regularidade. O que causa benefício é a regularidade da atividade física. Não adianta a pessoa fazer uma atividade física durante um mês e parar. Então, isso não causa resultado positivo. Então, a regularidade da atividade, esta sim, causa benefício ao longo do tempo. Importante que, por exemplo, só vai ser o tema, a gente vai comentar isso depois, vai ser o tema do próximo coluna que eu vou escrever na voz de Nazaré, que vai ser a atividade física e o coração. Então, Eduardo, para você ver... Eu aproveito para falar, o doutor Helder falou, ele tem uma coluna quizenal no jornal Voz de Nazaré, saúde, vida e saúde. Então, quem quiser adquirir o jornal Voz de Nazaré, ele é semanal, mas a cada 15 dias, como dessa semana, o doutor Helder Reis fala sobre problemas ligados aos problemas cardíacos. A importância dele, ele pode até comentar. Doutor Helder, eu queria que o senhor comentasse, enquanto eles estão mostrando aqui a coluna, comentasse um pouquinho o que é que você procura explorar nessa coluna do Voz de Nazaré. É esse projeto, Eduardo. O que nós estamos fazendo aqui, conversando com o teu público a respeito da prevenção das doenças cardiovasculares, eu faço isso também na coluna. Uma linguagem bem prática, uma linguagem bem objetiva, para que o leitor do Voz de Nazaré consiga entender. E é este que é o objetivo, fazer com que ele entenda e mude essa percepção. E perceba que realmente precisa, com informação, encontrar aquilo que pode ser o melhor para reduzir a chance de ter um problema cardíaco. Como você falou, essa coluna sai a cada 15 dias. E de uma linguagem bem prática, objetiva, eu tento traduzir aquilo que está no mundo científico, para a população. E isso sim é um instrumento de redução de risco cardiovascular, a partir dessas informações atingirem o público. É uma possibilidade de conscientização e de conhecimento também do problema, né? A questão do sedentarismo causa também a obesidade. Um dos grandes problemas que nós temos visto na sociedade atual, aqui no Pará não fica fora, né? Porque existe, a obesidade é muito grande. E isso causa. Eu queria que você comentasse um pouquinho o fator obesidade no problema cardíaco. Obesidade, sim, é uma preocupação muito grande nossa, Eduardo. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, mais da metade da população é obesa. Então, é tratado lá a obesidade como um problema de saúde pública mesmo. Essa projeção já existe para o Brasil. O Brasil também, né? Já tem dados mostrando praticamente quase metade da população obesa. Obesa em função de vários fatores. O sedentarismo está no meio. Importante também, Eduardo, mencionar que, por exemplo, Hoje, a obesidade que mais nos causa problema é a obesidade que a gente chama abdominal. Aquela pessoa que tem gordura mais localizada no abdômen, tem muito mais chance de ter um problema cardíaco comparado com uma outra pessoa que é gorda da cabeça aos pés. Por exemplo, como o Jô Soares. Então, a gente precisa ter essa ideia que a pessoa pode ter um peso relativamente normal, mas com uma gordura localizada no abdômen, tem mais gordura dentro das vísceras. E o coração é uma víscerna. E como ela deve se prevenir em relação a isso? Atividade física. Uma avaliação médica, um programa de atividade física para redução dessa gordura. E é uma coisa muito simples, é matemática. Se a gente consome mais e gasta menos, vai armazenar. E nós precisamos fazer o inverso, fazer uma reeducação alimentar com um programa de atividade física e a gente consegue equilibrar essa balança. Você falou de outro fator fundamental, que é a questão da alimentação, que está ligada também à atividade física, mas as pessoas, por causa dessa obesidade, existem não somente de comer bastante, mas tomam muito refrigerante, comida não muito saudável, tipo fast food. Como é que você analisa também esses aspectos? Bom, Eduardo, nós temos algumas coisas que falam contra para a gente vencer essa batalha. Nós temos hoje alimentações produzidas artificialmente com muitas calorias. Você pega um sanduíche aí que tem 300, 400, 500 calorias. Você tem uma população que está estressada, que está comendo cada vez mal. É. Com a corre-corre, né? Isso. Que é comer rápido. Isso, comer rápido. Comemos mal e, além disso, a qualidade da alimentação não é boa. E todo mundo sabe que verduras, legumes, frutas, são alimentos saudáveis, mas que a gente não incorpora isso no nosso dia a dia. Então, gradativamente, alimentação de má qualidade. Sedentarismo. Aí as doenças começam a aparecer. É o colesterol que sobe, é o açúcar que sobe. Aí, aumentando pressão, vem hipertensão. Então, uma série de fatores vão se juntando. E o pior é que essas pessoas que têm colesterol, têm pressão alta, têm diabetes, elas não se sentem doentes, mas elas não estão saudáveis. De repente, aparece na estatística, mais um que fez um ataque cardíaco. Então, é muito comum você ver, a pessoa estava bem, de repente morreu. Aí você vai ver, era hipertenso, que não estava se tratando, era sedentário, era fumante. Ou seja, uma bomba relógio, que cedo ou mais tarde, vai estourar essa bomba. É um problema sério. E a questão, nessa questão da alimentação, bom, aqui no Pará também, a alimentação é bastante forte, muitas vezes tem muita farinha, a pessoa come. Como é que você analisa isso? O que é que a pessoa pode se prevenir? E outro problema que surge dentro disso é a questão do sal. Até o próprio Ministério da Saúde tem trabalhado para diminuir a quantidade de sal dos alimentos. Então, como é que você vê essa questão do sal e essa questão da alimentação nossa aqui paraense também, que muitas vezes a pessoa exagera e isso pode causar problema, reflexo. Em relação ao sal, Eduardo, a população brasileira é a que mais consome sal no mundo. Maior do mundo. 4, 6 gramas por dia. E, curiosamente, o sal tem uma influência no controle da pressão. Alguns pacientes têm uma sensibilidade maior ao sal, outros não. Ainda não entendemos esse mecanismo. O fato que quando uma pessoa hipertensa faz o controle dessa ingesta de sal, a gente tem facilmente o controle dessa pressão. Em outras pessoas, não. São pessoas que não são sensíveis ao sal. Então, este sal não tem interferência no controle da pressão. De uma maneira geral, a gente orienta a população a, obviamente, reduzir a ingesta de sal na alimentação. Em relação à comida do paraense, é feijão, arroz, farinha e uma carne. Então, sempre tem amido, sempre tem massa. E o ideal seria, realmente, nós incorporarmos no dia a dia da população nossa as frutas, as legumes e verduras, coisa que não é tão fácil. Essa mudança de hábito, ela envolve uma reflexão, uma mudança gradativa, porque, senão, a gente não vai conseguir reduzir... E começar de cedo, desde a infância, né? Os pais... A gente já está preocupado com isso. Porque, veja, há uns 20 anos atrás, era difícil você encontrar uma criança obesa. Hoje, você já encontra a criança que está no videogame, você já encontra a criança que está comendo no fast food, sedentária. A gente vê população de pessoas de crianças de 12, 13, 14 anos já obesas. E essas pessoas de 12, 13 anos obesas, lá na frente, vão ter alguma implicação. Então, eu acho que as campanhas de prevenção em massa, elas têm um impacto nesse aspecto de orientar as crianças desde cedo, com hábito alimentar, com atividade física. Eu acho que só assim nós conseguiremos, lá na frente, reduzir que esses fatores de risco estejam mais presentes nessa população. Um problema, doutor, que acontece com frequência, é quando a pessoa tem a pressão alta, ela vai se consultar, o médico passa o medicamento, ela toma uma, duas vezes aquele medicamento pensando que ali vai resolver e não dá continuidade. Qual é o procedimento correto em relação a isso? É, Eduardo, isso é um grande problema que nós temos no consultório. Se você está com uma dor de cabeça, existe uma medicação com uma dose padrão que a gente sabe que vai passar a dor de cabeça. No caso do paciente hipertenso, a coisa não é tão simples assim. Eu utilizo uma dose, numa determinada dose que eu acho que pode controlar a pressão e preciso acompanhar este paciente com esse controle. Alguns pacientes a gente controla a pressão, outros eu preciso ajustar a dose do remédio. Outro fato interessante é que quando a pressão controla, o paciente acha que por causa disso ele está curado e não precisa fazer mais a medicação. Pressão alta não tem cura, ainda hoje não conseguimos encontrar cura em 90% dos pacientes hipertensos. Mas tem controle. Obviamente, enquanto eu uso medicação, eu controlo a pressão. Na hora que eu deixo de fazer a medicação, essa pressão sobe. E aí é um grande risco. E essa percepção de estar controlado porque eu estou fazendo o remédio, não é muito clara no entendimento do paciente. No entendimento da população. Não. Então é necessário até... É necessário que se continue todo santo dia as medicações para o controle da pressão. Uma recomendação para você que está nos acompanhando, se talvez sofra esse problema, é importante. Agora, em relação aos hospitais de referência aqui no estado do Pará, quais são os hospitais de referência que as pessoas podem ir, não é... Muitas vezes, como você falou, é uma doença silenciosa, muitas vezes as pessoas não têm consciência. Onde deve buscar esse atendimento? Quais são os hospitais aqui de referência em relação ao problema? Eduardo, o hospital hoje de referência de alta complexidade nas doenças cardiovasculares é o hospital de clínicas que eu faço parte do quadro de médicos de lá. Mais importante do que ter uma estrutura boa que está funcionando é eu dar o conhecimento para a população que ela perceba quais são as manifestações de um infarto, por exemplo, e imediatamente acionar o sistema médico de urgência para deslocar esse paciente para o serviço de atendimento nessa área cardiovascular. Então, o foco é a precocidade com que se identifica essa manifestação da doença cardiovascular e o deslocamento deste paciente para o serviço de alta complexidade. O que é que a pessoa deve fazer quando está diante de uma pessoa que está tendo sintomas ou sofrendo algum tipo de ataque? Talvez seja uma pergunta recorrente para quem está nos acompanhando. Muito importante, Eduardo, porque eu acho que é o foco principal. Em relação ao infarto, é a dor. O paciente sentir uma dor no peito, obviamente que nem tudo que dói no peito é o coração. Mas a partir do momento que se tem conhecimento de que a pessoa é hipertensa, tem diabetes e que esse risco está aumentado de ter uma doença coronariana, que é o infarto, identificar que está com dor no peito é se deslocar imediatamente para o serviço de atendimento. Importante que quanto mais precoce se chega no hospital, mais benefício no resultado do tratamento. Então, nós terminamos em 2008, um estudo que avaliou a doença coronariana no Brasil todo e a gente percebeu que no hospital de clínica os pacientes chegavam com até 12 horas de dor. E quando chegavam no hospital, pouca coisa se podia fazer. Então, a gente fez uma campanha de divulgação dessas informações. Hoje, a gente consegue pegar paciente com uma hora, duas horas de dor e consegue fazer o atendimento e causar o benefício que a gente quer. Vamos dar mais uma pequena pausa e depois você vai falar um pouquinho da importância das campanhas e da prevenção. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto de hoje. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre doenças cardiovasculares. E o nosso convidado é o doutor Helder Reis. Vocês têm certeza que vocês estão acompanhando e estão gostando das explicações também da avaliação que ele está fazendo aqui em relação à importância da gente estar atento aos problemas cardíacos e acompanhar de perto para não ter um problema mais grave. Por isso que agora nesse bloco a gente queria falar da prevenção, da importância da prevenção. Qual a importância da prevenção e como deve ser feita essa prevenção dos problemas cardiovasculares, doutor? Eduardo, eu acho que a estratégia que tem mais impacto da redução da mortalidade é sem dúvida a prevenção. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia mensalmente faz campanhas de prevenção. Mas a gente percebe que é um mundo que não chega no mundo real. Então nós precisamos efetivamente trabalhar no mundo real para que essas prevenções aconteçam. o que a gente volta no hábito de vida. Então, opções de mudança de hábito de vida, elas passam a existir a partir do momento de uma decisão própria. Importante que quando esse paciente, por exemplo, chega no hospital infartado, que já aconteceu o evento que a gente não gostaria que acontecesse, esta é uma situação onde a gente facilita a mudança do hábito de vida. Então, o leite ainda não derramou, então as pessoas não se preocupam muito com a prevenção. Mas, de uma maneira geral, todos esses fatores de riscos, a partir do momento que eu controlo, eu reduzo o risco de doença cardiovascular. É o açúcar que eu preciso controlar, é o cigarro que eu tenho que parar, é a pressão alta que eu preciso reduzir, é o sedentarismo que eu tenho que fazer, atividade física, controle do colesterol. Então, são informações que a população sabe, mas que a gente ainda não consegue trabalhar, no sentido de que efetivamente esses fatores sejam controlados. E aí que vem o fato dessa projeção aumentar, porque nós estamos perdendo a batalha nessa prevenção. Existem campanhas, nós estávamos conversando antes do programa, a própria Sociedade Bássaro de Cardiologia fez uma parceria com a CNBB, no sentido de orientar os agentes de saúde, da pastoral de saúde, para que levem as informações para todas as pessoas da comunidade. Talvez isso tenha um impacto no corpo a corpo, com essas informações, de reduzir os eventos cardiovasculares, mostrando o que são as doenças cardiovasculares, como é que a gente controla esses fatores de risco. Então, no meu entendimento, o que nós temos de melhor para reduzir o impacto da doença cardiovascular, são exatamente as prevenções, as campanhas de prevenção. Elas têm, porque como você falou, elas acontecem com uma certa periodicidade e praticamente anualmente nós temos grandes campanhas ligadas a isso. Surte efeito tem revertido um quadro no campo, por exemplo, de doenças cardiovasculares? Tem melhorado em relação, fazendo uma avaliação dessas campanhas? Eduardo, eu vou utilizar informações da minha prática. Às vezes, quando eu estou de plantão lá na emergência do hospital de clínicas, seguramente o paciente que chega hipertenso, ou ele é fumante, ou ele é diabético, ou ele é hipertenso. E quando você conversa com esses pacientes sobre, está tomando o remédio da pressão, está tomando o remédio da diabetes, muitos deles, obviamente, não estavam tomando. Então, nós estamos ainda tentando identificar, por quê? Apesar dessas campanhas, o efeito de conscientizar a população nessa mudança de hábito de vida, a gente ainda não conseguiu ter uma mudança que gere esse impacto favorável nessa redução. Precisamos melhorar mais essas campanhas, precisamos melhorar as unidades básicas para que esse paciente chegue, seja identificado qual fator de risco ele tem e que seja controlado. Talvez aí seja um ponto importante que a gente precisa melhorar para reduzir esses eventos. Para reduzir, né? E a questão, já que a gente está falando de prevenção, em relação a check-up, por exemplo, como é uma doença silenciosa, a pessoa deveria estar atento, né? Levando em consideração esses vários fatores que você... O que é que você diz em relação ao check-up? Existe um período que a pessoa deve fazer? Como é a orientação médica em relação a isso? Bom, Eduardo, de uma maneira bem simplista, eu digo assim para o teu público. A partir dos 35 anos, já há necessidade de fazer algum tipo de check-up. 35 anos. Obviamente, se tiver na família alguém, história de doença cardíaca, se a pessoa tiver alguma manifestação de desmaio, ou dor no peito, ou alguma outra situação que gere preocupação, esse paciente, essa pessoa tem que procurar uma avaliação médica, cardiológica, para que se identifique o que está acontecendo, identifique quais são esses fatores de risco e se controle. Na população saudável, assintomática, eu acho que a partir dos 35 anos, isso é uma orientação de se fazer a cada ano um check-up. E mais do que isso, antes de fazer o check-up, ter essa mudança de vida, de alimentação, de atividade física, de reduzir o consumo de álcool, tentar parar com o colesterol, são medidas que todo mundo... Nós não falamos do cigarro, mas o cigarro é um problema sério, não é? Sozinho, Eduardo, sozinho o cigarro. Imagina que uma pessoa não teria mais nenhum outro fator de risco, apenas fumante. O risco de ter problema cardíaco gira em torno de 30%. Então, você vê que tem fatores de risco que têm um impacto muito grande para favorecer uma doença cardiovascular. E o cigarro, sozinho, é um fator independente. Inclusive o fumante passivo? Inclusive o fumante passivo, ele absorve tanto as substâncias químicas como a pessoa ativa. Quer dizer, nós temos visto que tem diminuído o consumo de cigarro. De modo geral, as campanhas... De maneira geral, a gente percebe assim claramente. E aqui na região norte, eu acho que ainda é bastante... A gente observa, assim, já existe uma certa aceitação da população no sentido desse tabagismo. Obviamente que a mídia sempre relaciona o cigarro com algum ambiente agradável, mas na verdade, cigarro não tem nada de bom. Não tem nada. Nada, nada. Não sei por que as pessoas fumam, não tem nada de bom. E que leva um problema, câncer de pulmão, leva um problema cardiovascular, problema de próstata. Então, são situações que a gente já percebe uma conscientização da população. Mas em outros fatores, não. Em outros fatores, a gente percebe que a população ainda se mantém um pouco alienada diante da hipertensão, por exemplo. Então, eu acho que sim, que as campanhas precisam ser fortes, impactantes, no sentido de mostrar para a população que esses fatores controlados, eles reduzem a chance de ter problema. As pessoas que têm propensão à questão cardíaca, ou então, que já teve, elas devem, durante toda a vida, acompanhar de perto. Quer dizer, não pensar que está curada, que não existe uma cura, né? Eu acho que era importante você falar sobre isso. Por exemplo, a pessoa que já teve um infarto, ela já é considerada uma paciente de alto risco. Então, todos os controles precisam ser muito mais agressivos nesse paciente. Então, toda pessoa que já tem uma doença estabelecida, tem que ter um controle com uma certa periodicidade, medicação. A aderência ao tratamento é fundamental. As principais descompensações dos pacientes que fazem com que eles cheguem a procurar o atendimento médico é a má aderência ao tratamento. Isso envolve uma percepção de responsabilidade. Isso tem que mudar de atitude, né? Isso, mudar de atitude. A gente já tem muito estudo, muito bem documentado, que a principal causa de descompensação, por exemplo, de uma doença como a insuficiência cardíaca é a má aderência ao tratamento. E a pessoa não aderindo é uma opção dela de não tomar remédio. Então, nós precisamos inverter isso, orientá-los e acompanhá-los de perto para que esse fator não leve à descompensação cardíaca. A questão da, como que eu posso dizer assim, dos investimentos. O poder público tem trabalhado, sabendo que é um problema grave, que é um problema de saúde pública, né? Vamos dizer, se se torna uma coisa alarmante, assim, com altos registros de casos. Tem trabalhado? Como é que tem sido o investimento em relação a esse problema? Eduardo, eu acho que, de uma maneira geral, o investimento não só na saúde. Eu acho que o investimento, de uma maneira geral, pelo poder público, é muito deficitário. Você vê aí as explosões de informações sobre desvio de verba, corrupção. E eu tenho certeza que se essa verba não fosse desviada, nós teríamos dinheiro suficiente para fazer boas campanhas de prevenção, levar a medicação lá para a unidade básica, onde o paciente vai lá buscar. Mas, infelizmente, os investimentos não são satisfatórios. Se investe aqui, se tira dali. Então, a gente trabalha com o que tem. E, apesar disso, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia faz a parte dela, orientando a população. Mas, obviamente, nós precisamos de demanda política, de investimento em saúde, para que, em conjunto, possamos provocar, formar a estrutura que precisamos para levar o benefício para o paciente, que tem a doença, que precisa ser acompanhado. E para a população sadia, que não tem a doença, que precisa ser orientada. Isso é importante. E a população pode exigir, pode reclamar. Sem dúvida. Eu queria saber, com relação à tecnologia, por exemplo, a gente tem visto, principalmente no ramo da medicina, um desenvolvimento muito acentuado, vamos dizer. Isso tem diminuído o número de óbitos em relação... Como é que você vê o papel da tecnologia em relação ao acompanhamento, à prevenção das doenças cardiovasculares? Sem dúvida, Eduardo. Eu também trabalho no Hospital do Coração, em São Paulo, e nós temos um projeto de telemedicina, nós temos uma central que recebemos através da ambulância do SAMU, em algumas capitais, em cidades do interior. O registro do eletrocardiograma dentro da ambulância, ele é enviado para a central, lá em São Paulo, no Hospital do Coração. Existe um médico cardiologista que fica de plantão 24 horas, que avalia esse eletro e manda o resultado diretamente para a ambulância. Já direcionando esse paciente, com problema cardíaco, para o hospital de alta complexidade, para uma unidade de atendimento básico. Então, a tecnologia, nesse momento, é um fator muito importante para identificar precocemente a doença que esse paciente tem através do eletrocardiograma e direcionamento, porque a gente chama de corredor de assistência no serviço público de saúde. E isso tem vindo também nessa rádio, porque a gente vê no sul, sudeste, todo esse desenvolvimento, mas também tem atingido as várias regiões, em uma região como a nossa. Em todas as regiões, em todas as capitais, esse projeto do Aguacol, que é uma parceria com o Ministério da Saúde, tem levado essa tecnologia, identificado precocemente esse paciente e orientado para o corredor de assistência, para o hospital mais próximo, de alta complexidade na área apropriada. Vamos falar um pouco, nós estamos quase chegando ao final do programa, algumas dicas importantes, dentro de tudo aquilo que a gente falou, talvez as pessoas possam se perguntar, assim, o que é importante eu, que tenho problema cardíaco ou não tenho problema cardíaco, o que é que eu devo fazer? Quais são as sugestões, que dicas eu posso levar em consideração para a minha vida do dia a dia, para as minhas atividades do dia a dia? Eduardo, eu intencionalmente fui repetitivo em algumas informações, em alguns pontos. Por exemplo, a prevenção, ela é o que tem de melhor na redução de morte cardiovascular. Nós não temos outro instrumento de abordagem ao paciente que tenha impacto na redução da mortalidade, que não seja a prevenção. O ponto fundamental é a percepção nossa, como cidadão, daquilo que eu quero de melhor para mim. Então, a redução do colesterol, a redução da pressão, o controle da pressão, a parada do cigarro, sair do sedentarismo. Então, são medidas que dependem de uma opção nossa de melhorar a qualidade de vida. Este ponto é fundamental. Então, se eu quero ter uma qualidade de vida boa, eu preciso fazer essas opções, que não é tão fácil. Você pedir para uma pessoa parar de fumar, não é fácil. Todo dia, tomar um remédio para quem nunca sentiu nada e está com a pressão alta, não é fácil. Não é fácil você convencer alguém a tomar algum remédio se a pessoa não sente nada. Então, a nossa função é essa, é trabalhar no sentido de convencer essas pessoas de que essas mudanças no hábito de vida são mudanças importantes que levam consideravelmente à redução da chance de ter um problema cardíaco. E não é tão fácil. O papel do familiar, do amigo, dos parentes é fundamental nesse caso. Fundamental nesse apoio. Porque pode ajudar, dar força, não é? Com certeza. Com certeza. Principalmente aquelas pessoas que, infelizmente, já viveram uma experiência e que tiveram, por função dessa experiência, mudar o hábito de vida. Porque uma coisa é você mudar sem ter um motivo aparente. Certo. Outra coisa é você mudar forçadamente. O que é o mais comum a pessoa mudar o hábito de vida porque já infartou. Então, já derramou o leite. Então, eu tenho que trabalhar de outra maneira. Mas aquela pessoa que eu preciso ter que fazer com que ela faça uma opção de uma vida saudável sem sentir absolutamente nada, tirar do sedentarismo porque é melhor, fazer atividade física porque é melhor, isso é um desgaste grande, é um convencimento todo santo dia para que a gente consiga convencer realmente essa pessoa a mudar o que se hábito. Aquele ditado popular diz que prevenir é melhor do que remediar. Nesses casos, cai perfeitamente. Cai perfeitamente, né? Você que está nos acompanhando aí. Cai perfeitamente. E se nós entendermos que essa percepção da prevenção, a gente vai mudar essa projeção de doença cardiovascular a ser a absoluta causa de morte até 2020. Isso é importante. Nós chegamos praticamente ao final do nosso programa. Deixo uma palavra final que você queira se dirigir ao nosso telespectador e fruto também dessas orientações, tenho certeza quem nos acompanhou, quem assistiu o programa gostou porque viu que é uma coisa fundamental, importante no dia a dia, principalmente na sociedade moderna. Eduardo, primeiramente, eu te agradeço a oportunidade de aqui conversar com o teu público. Quem dera que nós pudéssemos fazer isso continuamente. no meu entendimento, essa conversa tem muito mais impacto no sentido de causar uma reflexão para o teu telespectador. De ele entender que realmente a prevenção é o caminho e que a partir disso ele mude o hábito de vida. Eu tenho certeza que tu tem milhares de telespectadores aí espalhados pela nossa região toda. Se nós conseguirmos fazer com que a partir dessa nossa conversa alguém que está do outro lado da televisão reflita e muda o hábito de vida, eu acho que a nossa conversa já teve um grande resultado. Vamos esperar. Nosso programa justamente quer ser esse momento de reflexão e também de mudança de atitude e de mudança de comportamento. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. E a você que nos acompanhou, eu acho que é importante isso que o doutor Helder Reis dizia, vamos aprofundar, vamos amadurecer, vamos refletir sobre essa situação das doenças cardiovasculares e se a gente tiver um problema, a gente procura se tratar e se a gente não tiver ainda, procura se prevenir. Obrigado pela audiência, pela preferência e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.